Nosso palhão Vamos voar novamente Cantar alegremente mais uma canção Tanta criança já sabe Que todas elas sabem o nosso galão Há quem tem na cidade Mas tem felicidade no seu coração Sou feliz, por isso estou aqui Também quero viajar nesse balão Você é fantástico, meu balão mágico O mundo fica bem naquele vermelho Você é fantástico, meu balão mágico O mundo fica bem naquele vermelho Eu sei que estou aqui Também quero viajar nesse balão O mundo fica bem naquele vermelho Eu sei que estou aqui